Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais uma Lenda na Madrugada. Pessoal, hoje vai ser uma das lendas mais épicas. Desde já, pessoal, já vou agradecer aqui o Edson, que se não fosse ele, não ia acontecer, né, mano? O cara aí que nos fortaleceu, aí Léo, que tá com nós hoje, e o Vinícius. E mandar um salve pro Bruno hoje, que ele não pôde vir, porque hoje ele tá fazendo os deveres dele lá. Enfim, galera, mandar um salve pra ele ver aqui nos comentários. Galera, a gente vai hoje, pessoal, eu não vou dizer, não vou falar mais ou menos onde a gente vai, mas a gente vai indo, tá, a gente vai pegar aí uns 14, vamos botar um 20 quilômetros de praia. É, uns 20 quilômetros de praia. 20 quilômetros de praia. E a gente vai passar pelo navio Otair. Esse navio Otair, vou fazer um vídeo específico sobre ele, já fiz no canal, vou fazer de novo, mas de um jeito melhor, tá, porque quando eu fiz lá tava com muito vento, e hoje vou tentar fazer mais dentro do carro, porque vai ter vento lá e vou fazer umas fotos pra mostrar pra vocês. Só que agora, galera, a gente vai num dos lugares que é difícil acesso, até de repente, acho que a gente nem vai conseguir ir lá, né, mano? Vamos tentar, vamos tentar. É longe. Então, assim, galera, a gente vai pegar, a gente vai ir, a gente, esse vídeo, já vou dizer pra vocês, galera, vou fazer uma série desse vídeo, porque vai ser, vai ter muitos, vai ser muito... Vai ter chão. Não, vai ter chão, né, mano? E aí a gente vai fazer uma série. Talvez eu divida esse vídeo em quatro, cinco partes. Parcelado. Parcelado. Quem acompanha o canal, galera, sabe que... Quem acompanha o canal sabe que eu faço assim quando o vídeo é muito cumprido. Lá no futuro eu vou fazer um vlog de uma hora, já fiz um vlog de 40 minutos na Serra, mano. Ah, eu lembro desse vlog. Lembra? Vlogzão. Vlogzão na Serra. É, eu tô editando um outro vlog que eu fui lá pra Serra pra trazer pra vocês aí, só que também tem... Olha aí, caranga, mano. Puuu. Ele é relíquia, hein? Se estragou, não arranja mais. Mas assim, galera, vamos agora... Daqui a gente vai agora comprar os mantimentos, né? Só coisa saudável, bolachinha e coca. Só coisa saudável. Só coisa... Chique. Então assim, galera, a gente vai agora comprar essas coisas. Vou tentar gravar pra vocês dentro... Vou tentar meter logo e gravar dentro. Se eles correrem, tô nem aí. É teu logo. Eu cumpri bem, acho que é de boa. É, de boa. Não, mas a gente não vai cumprir bem. A gente vai mais pra lá, tem uns bagulho, né? Então assim, galera, a gente vai e fique ligadinhos aí que vai ser muito bom. Vou trazer outros vídeos aleatórios de terror, tá? Vou trazer umas investigações também, vou aproveitar e fazer as investigações de dia. E provavelmente onde a gente vai agora, nos lugares que a gente vai, a gente não vai conseguir voltar à noite. É. Então vai ser uma investigação durante o dia pra depois ir à noite. Né? Então, galera, fique ligadinhos aí, comentem aqui embaixo. Já agradeço a vocês, galera, a todos que estão aqui. Seguem nós no Instagram, galera. E que fizeram parte, galera, desse canal aí, batemos 2 mil inscritos, mais de 64 mil vidas do céu. É gente. É gente, né, mano? E aí, Léo, o que tu acha, Léo? Tu viu os dois mil ontem? Não, vi. Isso. Então, galera, vem com nós e vamos pra essa aventura aí. E que Deus nos abençoe, né, mano? É mesmo? Pô. Então, bora. Tchau. 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 Como é que tem um capó? Pare! E agora, cara? Olha ali É o cara que vai ser eu que vai ruir o nosso osso O mascote do canal O que vai ruir o nosso é o outro É isso aí? Entramos? Estamos entrando, galera Sente a que Deus queira Para onde? Para lá, cara Para lá Bom, gente, para aqui e tu vai lá pra frente Vamos ali, vamos ali Quero nos levar junto com o Abate Vamos parar de gravar aqui Porque é complicado Mano, deixa assim, mais ou menos Faz conta que tá gravando O nego parou Abre aí Porra, me fudeu Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A galera que tá aqui te conhece Eu trabalhei com o dono que tá aqui Então assim, a gente conseguiu autorização Pessoal Pra passar uma noite aqui E já no início ali Já no início ali O cara já começou a falar nós ali Que eu já fiquei apavorado Já fiquei meio sinistro Depois a gente vai avisar pra ele ali que a gente vai ter que voltar lá naquele lugar da noite lá né Porque assim pessoal Porque assim pessoal A gente achou um outro lugar pra gravar aqui Que é o Hotel Cassino Acho que foi o primeiro hotel aqui Primeiro hotel daqui Tá só em ruína, então acompanha o canal aí Que vai ser esse vídeo depois Acho que depois desse, vamos ver Galera, aqui é muito top Olha só, vou mostrar aqui pra vocês Imagina mano Sem luz, sem nada Só no terror Aqui ó Pelo que entendi aqui tem uma área de De lazer Aqui ó Tem ali um negócio Agora eu mostro Aqui tu faz a carne ali Pá, vem aqui comer alguma coisinha Bem da hora né Da hora mesmo Ali já tem um Aqui tem um laguinho E lá já é a praia galera Muito top Banco de ônibus eu acho É né Top E aqui é uma churrasqueira galera Aqui no sul aqui o negócio é É assar carne Assar carne Pô, a gente pode uma hora vir aqui Convidar eles pra ouvir umas histórias E assar uma carne Aqui ó Machurrasqueira Machurrasqueira Isso aqui o que que é? É uma churrasqueira né mano? Tipo uma churrasqueira É aquelas outras aí Tu bota no chão ali Isso aí deixa Ah, é verdade mano Estela 12 horas que falam né É Da hora Essa aí é E ali galera Vamos botar a barraca mais ou menos aonde? Eu acho que pra não fazer muito barulho pra eles cara Pode botar a barraca ali ó Ali é Ali né É cara A gente tem que ter cuidado Aqui ó É um miniatão hein Mais um bagulhinho aqui Pra tu fazer Aqui o churrasqueirinha Então assim é Top, top, top né mano? É E outra Detalhe mais importante de todos mano Conseguir um lugar top pra fazer E não tem luz Tá chegando a noite Tá chegando a noite Não, eles tem luz ali né? Não, eles tem Eles tem A bateria A bateria Pô galera Galera, pessoal Pra quem não me conhece Eu sou filho de pescador tá? Sou filho de pescador Eu já até contei um vídeo no canal Já até contei um vídeo Mas eu pessoal Até os 9 anos Eu morava numa casa que não tinha luz mano Era a bateria Meu pai pegava a bateria Levava de carroça numa vila Carregava No outro dia Vou pegar a bateria Fala Tem uma escada Eu acho que só vai pro telhado Tem uma escada Tem uma escada Ah é só vai pro telhado É capaz de se sumizar em cima do telhado Imagina uma chuva aqui Fica surdo? Tá É bom que tempo temporal cai né Não chega e vem E tudo bem arrumadinho Boa ou não levanta né Elas tocam Pô a gente não fez a thumb lá do Do Mas não dá nada Faz parte Então galera assim ó A gente vai arrumar agora a barraca aqui Fazer um time lapse Rapidinho pra vocês Nós armando uma barraca Se organizando E vamos dar uma explorada depois né Dar uma explorada A gente pode Ah meu Ali tem aquelas casas Dá pro cara gravar? Dá Então assim galera A gente vai dar uma Fazer um outro vídeo aí Fazendo uma investigação Nas casas Que a gente vai aqui gravar Que tem as histórias Então fique ligadinhos Fazer um time lapse Primeiro nós montando aqui as barracas E daqui a pouco a gente já volta aí galera Então galera a gente acabou De fazer a nossa barraquinha aqui Fechar por causa dos mosquitins Se não já era E assim pessoal Agora eu tava aqui Eu tava aqui Mostrando pra vocês a barraca Chegou um senhor aqui Que pelo que entendi Ele fez tudo aqui né É E ele Aqui nesse local Que a gente tá Teve uma terreira aqui Então a terreira a gente sabe Que independente de qualquer religião Mas a terreira é uma coisa mais forte Mais forte Mais intenso Então a probabilidade de nós ver alguma coisa É grande Talvez sim Talvez não Vamos ver agora como é que vai ser né mano Sim Vamos ver né Uma noite toda pela frente Uma noite toda Uma noite toda Piora Madrugada Madrugada Qualquer coisa o cara faz um Tipo uma meia horinha pra cada um Uma horinha Descansa pra cada um Vigia Botemos o Léo Se o Léo fica lá na frente Vamos achar que é o fantasma branco Então assim galera Essa é a lenda Que a gente vai tentar Ver se a gente vê alguma coisa Vou fazer agora uma investigação de dia Pra trazer pra vocês aí Que é nas casas aqui na volta Tem relatos de pessoas que viram Tem pessoas que não viram nada Então a gente vem aqui pra ver se E eu vou postar mesmo assim né Vinicioso Gostar Tá aí vai Tá aí E outra coisa E outra coisa mano A gente tem que avisar eles Que daqui um pouquinho de noitezinha A gente vai sair de carro pra ir lá E voltar né Pra eles não se assustarem É que eles fecham o portão ali É tem que avisar eles Que a gente vai ali no Naquele local ali Então é isso aí galera É isso aí galera Vamos Eu vou dar uma parada aqui agora Porque a gente vai começar A gente vai lanchar alguma coisa Que o Léo tá louco de fome né Léo Eu tô Eu tô né Tu tá vendo Tá louco Pela seguinte Vai parar pra comer alguma coisa E na hora na comida eu volto aí com vocês Pessoal Eu Por que que eu tô fazendo essa lenda estendida Porque essa lenda vai ser várias partes Então é pra vocês verem qual é a dificuldade que a gente toma né mano É a dificuldade Porque Porque Pô Baita trabalho pra ganhar uma visualização ali Um like Baita viagem Uma baita viagem Gasto também né mano Mas a gente não tá reclamando galera A gente não tá reclamando A gente gosta de fazer A gente faz porque gosta Faz porque gosta né mano Mas eu espero que vocês no mínimo aí Pô Pensa no coração dentro de vocês agora E dá um like E se vocês tiverem mais um coração Mais um amor aí no coração dentro de vocês Compartilha né mano Compartilha 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 que é complicado É Que a gente não tá pedindo volta Não estamos pedindo dinheiro É só compartilhar E pro nosso trabalho aí Ser divulgado Mais ainda Pô já vi um cavalinho ali pro tranco ali né Pro tranco cru hein É Então tá galera A gente vai descansar um pouquinho aqui Agora a gente volta aí no lanche com vocês Galera é o seguinte Vocês viram aí A gente já comeu Já tá né Já é 3 horas da manhã Bota aí Léo Bota aí o Que muito frio galera 3 e 19 da manhã pessoal A gente já tá Nós estamos aqui ó Filmei na volta Aqui a barraquinha aqui O carro aqui tá perto E a gente tá bem Na lenda Na lenda galera Olha o cofado aí galera Nada 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 Olha lá A lua A gente tá longe da cidade Longe de tudo mano Então assim ó Muito frio E a gente vai entrar porque Vamos dar uma volta aqui na volta Aqui Uma volta aqui na Pessoal Muito Aqui Tipo A vizinhança Bem lá Muito pra lá Meu Vamos entrar aqui no mato Antes de entrar na casa Muito frio galera Eu vou tá tremendo aí Eu vou tá tremendo aí porque tá frio demais Muito frio Tá muito frio aqui na beira Galera Com a beira Com a beira Muito frio Muito frio Muito frio Muito frio Vamos tentar fazer um esquema aqui Tem alguma presença aqui nesse local chega perto desse aparelho Vamos começar aqui no meio do mato Despego Aqui ó galera Aqui na casa Vamos tentar Olha aqui galera Aqui tudo mato seco Tudo mato seco Agora Lá ó Olha ali ó Olha a diferença Vamos correr ali um pouquinho Pra vocês verem Aqui já não é ó Ó Aqui já não é galera Aqui já é normal E é bem na casa Lá tá o Nosso acampamento ali E vamos entrar com respeito Nessa casa aí Já aconteceu umas paradinhas hein Já antes de nós gravarem Vamos entrar Vem lá Vem lá Léo É galera Agora sim A gente armou A gente Vocês viram na timelapse aí Que a gente tava no lugar A gente fica mais perto da casa E aqui É a casa galera Vocês podem ver que tem uma cozinha aqui Aqui essa porta Dá lá pro outro quartinho A gente já vai lá E aqui é o quarto Que cara morava Vários estalos E vários picos O K2 né Pior A galera a gente teve aqui De dia E o K2 não parou Não parou A gente gravou né A gente gravou A gente gravou é Porque esse vídeo Nem sei quanto tempo vai dar galera Muito Manda muito frio Olha só Olha só Tô tremendo de frio cara Meu amigo Vamos Vamos começar aqui Aqui mesmo né Estamos Estamos aqui com todo o respeito E a gente veio Pra ver Como é que é o nome Bom Escalado Escalado aqui O cara que infelizmente Perdeu a vida Foi quem mano? Muita bebida? Muita bebida Muita bebida Tem E ó meu A gente viu aqui ó Aqui tem vinho Aqui tem vinho E a gente ninguém notou Mas aqui ó Aqui tem um monte de vinho aqui ó Um monte de garrafa Eu vi agora ali as garrafas Tem alguma presença aqui? Sobrenatural Que queira se manifestar Chega perto do aparelho Ou faz um barulho De tarde o bagulho aqui foi tenso De tarde o bagulho aqui Foi bem aqui Até vou deixar aqui em cima aqui Ó Ó Não não aqui eu mexi Ó ó Tem alguma presença aqui? O cara que morreu Ele foi encontrado aqui dentro? Foi aqui? Aqui dentro Encontrado ele Conseguiu colocar lá Continua aqui preso nessa casa? Faz algum barulho aparente? Faz algum barulho aí? Faz algum barulho aí? Mostra pra nós que tu tais Tais aqui Tem alguma entidade segurando aqui? Te aprisionando aqui? Tem alguma entidade te aprisionando aqui? Tem alguma entidade te aprisionando aqui? Fazer algum contato? Alguma coisa? Chega Chega perto do aparelho É uma hora de tarde que se comunicar Se comunicar Se comunicar de novo De tarde Estava aqui te comunicando Tá gravada? Estamos aqui de noite aqui Pra ver se tu tá aqui com nós Precisa de alguma oração? Chega perto do aparelho Eu esqueci de trazer vela Precisa de vela? Quer que a gente traga uma vela pra ti? Acender uma vela aqui pra ti? Te manifesta? Ah, foi eu que bati aqui Aí ele é sensível também Te manifesta? Pega um pouco de energia das lanternas? É, pega Pode pegar a energia das lanternas aqui pra Tu te manifestar O que, meu? Precisa de... Vamos ver Vamos mostrar pra galera Agora tem uma oração nessa parede Opa Consegue movimentar essa garrafa? Agora é a hora, hein? A gente tá indo embora A gente não sabe quando que a gente vai voltar aqui Agora é a hora de tu te manifestar Pode chegar perto desse aparelho? O que? Deu um pique Pode chegar perto desse aparelho? Pode chegar perto desse aparelho? Deu um pique Deu um pique Agora é a hora, hein? Ó, estralou É tu que tá chegando aqui perto da gente? Ó, ó Ó Tá muito quieto, cara Um pouco de tarde estava... Muito, cara Deu um pique Deu um pique Que tarde tu tava aqui e agora o que que aconteceu? Agora é a hora O que tá aqui Não quer se manifestar? Quer que a gente vá embora? Estranho, Padre? Muito estranho, mano Muito estranho, mano Vamos ver Vamos ali pro outro cortinho, pessoal Vai ter um pouquinho de venda agora Mas faz parte A gente tá perto da praia mesmo Olha aqui Olha aqui o bagulho de mato é... O mato aqui é muito seco, cara, ó Tem uma corda aqui, mano Olha aqui Ah, não é o que eu tô pensando Se é raro? Não, acho que não O que é que tem aí do outro lado aí? O que é que tem aí? Olá Pai Tem alguma manifest... Tem alguma... Presença sobrenatural aqui? Um espírito Nessa casinha também hoje aqui A... Cadu se mexeu Tem alguma coisa aqui? Que queira se comunicar? Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Parece algum barulho, alguma coisa? Complicado hoje, né? Fica ligado no K2 Se ele começa a apitar alguma coisa, tu... Ó! Tum! É belo, é pessoal De tarde deu, né? Eu achei que de noite ia... O negócio ia ficar tenso, cara Que nem lá na... Naquele lá, né? Que a gente foi... De dia não deu nada Chegou a noite Pô Bata louco Não escorreu Esse foi ao contrário Esse foi ao contrário Vamos dar uma... Pega o K2 aí Vamos dar uma... Uma... Vasculhada Não, mano... É aqui na casa, cara Não quer se manifestar? Não quer se manifestar? Pode fazer algum barulho, alguma coisa Bate uma porta Pode fazer algum barulho, alguma coisa Pode fazer algum barulho de passo O momento é agora, hein? Que voz isso que tá se manifestando, né? Gente, a mano... O que gritou quer chegar aqui perto? Chega perto desse aparelho aqui que a gente já vai saber O que gritou quer chegar aqui perto? Chega perto desse aparelho aqui que a gente já vai saber Pode chegar perto Pode chegar perto Ô, Tati Ô, Tati Ô, Tati Ô, Tati Eu tava de costa Então a bolha da garrafa? Eu tava de costa, mano Eu tava de costa, mano E bem onde tinha voz Eu tava de costa, mano Eu tava de costa Não tem como Mamãe, eu tô segurando o telefone em outra lanterna O que tá aqui quer se manifestar? O momento é agora, hein? Pode chegar até a garrafa É que geralmente quando chega perto esses bagulhos eles deixam energia, né? É Ó Deu um pico E a garrafa se mexeu Tá daqui? Só tira um pouquinho da tua luz, mano Que daí eu não consigo... Isso Tá se mexendo, eu acho que é garrafa Ó Ó A garrafa tá... A garrafa tá se mexendo Tá se mexendo, mano A garrafa E é pesada a garrafa Pode se mexer sozinho, mano Olha, olha 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 a garrafa Tá começando, não é? Pra onde? Pra cozinha, mano Prara? Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não É aqui É aqui Pra... Certo Pra onde? Tá começando não, é? fazer um fazer uma fazer uma oração aqui então se tem uma entidade aqui vai ser daqui agora eu vou invocar os anjos do céu a gente vai embora aí o momento é agora e aí tá nossa barraca nossa barraca e aí e aí e aí E aí o que foi e aí a e aí é o vídeo socorro não agora assim né cara e aí se comunica com a gente aí pode chegar perto se aparelho é belé galera é isso aí é essa lenda não tem nada aqui eu contatei a três e a gente vai sair dessa casa se não se manifestar eu quero antes de aparecer queria ajuda pois é 14 foi lá no último chega perto desse aparelho pode chegar perto tá isso aqui chega perto eu acho que a gente tem um barulho não quer se manifestar não quer se manifestar eu insisti então tá vamos embora então o meu é atrás de mim cara o meu é atrás de mim cara o meu é atrás de mim cara só foi nas saídas ali atrás de mim tem nada aqui tá mas por que que é atrás de mim aquela hora tava aqui né galera a gente não gravou a gente veio aqui a gente veio aqui sem gravar pra 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 porque a gente sempre tá gravando né então a gente decidiu vir entrar aqui um pouquinho pra ver sem gravar e atrás aqui a porta fechou mais um pouquinho ó pior mano a porta fechou mais um pouquinho mano a porta fechou mais um pouquinho mano não tava assim essa porta ela fechou? ela tava mais aberta vamos voltar vamos voltar vou voltar essa parte no vídeo quero ver chega aqui perto chega perto desse aparelho aqui que a gente vai saber pode chegar perto não me fizer nenhum não pode chegar perto não fui eu que bati agora bom vamos encerrar né já que não aconteceu nada galera se a gente escutar algum barulho a gente volta a gente volta toda noite toda noite eu acho que assim mano eu não sei o que vocês acham a gente finalizar esse vídeo aqui e continuar um outro vídeo porque já temos aqui dentro pode ser o que vocês acham? pode ser vamos fazer? então assim galera vamos fazer o seguinte joga uma luz em mim aí é o seguinte pessoal vou finalizar o vídeo por aqui tá? até porque ficou bastante comprido e eu vou finalizar esse vídeo e eu vou abrir um outro aqui a gente aqui dentro aqui passando aqui uma hora aqui dentro uma hora aqui dentro então galera se vocês viram o que aconteceu no vídeo marca o tempo aqui embaixo tô com uma dor aqui em cima marca aqui embaixo e comenta aí o que vocês acharam desse vídeo e a gente vai finalizar por aqui e vamos abrir o outro já pra começar aqui galera então muito obrigado esses caras foi isso um gemido um gemido tá pessoal? então assim ó se inscreva no canal se inscreva no canal dá um like aí se gostaram do vídeo e fique ligadinho que vai ter a continuação aqui nós passando umas uma ou duas horas aqui pessoal então pra vocês terem uma ideia mostram que a loja é ideal pra nós aqui a gente quer mostrar tudo certinho ó quase quatro horas da manhã então vou ficar um pouco mais aqui e conversar um outro vídeo e é nóis